E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre uma nova atualização que foi anunciada pela Konami sair para a versão do PES 2021 Mobile e também alguns indícios que demonstram que talvez, infelizmente, a versão 1.0 do iFootball está mais longe do que a gente pensava ou imaginava, tá, rapaziada? Então, mano, vamos lá, o vídeo de hoje vai ser rápido, eu vou só passar esse detalhe pra vocês, são informações confirmadas, são informações oficiais, foi confirmado pela própria Konami, então eu vou ler a nota oficial que eles disponibilizaram dando mais detalhes sobre essa atualização e também vou conversar um pouquinho sobre ela, tá, rapaziada? Tô lembrando, desde o começo do vídeo, mano, clica no gostei aqui abaixo, dá essa moral pra nós, rapaziada, clica no gostei e se inscreve no canal também pra não perderem mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês relacionados a PES e FIFA e UFL e você vai conferir todas as novidades aqui no canal, rapaziada. E também lembrando que esse vídeo é um patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você tá perdendo tempo, cara. Lá você pode ficar por dentro de todas as notícias do mundo da bola. Lá, como tá a todo vapor, agenar transferências, os times brasileiros estão diariamente anunciando novos reforços, lá você pode saber na hora exata em que seu time do coração trazer um novo reforço. Sem falar também que pode acompanhar lance a lance de todos os campeonatos estaduais que estão rolando pelo Brasil e também acompanhar todos os detalhes das ligas mais importantes do mundo. Lance a lance da Premier League, da La Liga, só jogaço. Champions League retorna nesse mês. Então, mano, olha o tanto de coisa pra você ficar de fora. Então, se você não tem o OneFootball, baixa aqui no primeiro link na descrição, que além de poder ver tudo isso, você pode também acompanhar jogos ao vivo e exclusivo, direto da palma da sua mão. Então, mano, se você não tem o OneFootball, baixa aqui no primeiro link na descrição, é só você dar uma dedada no link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo, que você já é redirecionado e já dá aquela moralzinha pro nosso canal, tá, rapaziada? Então, mano, se você não tem, baixa aí e vamos que vamos. Bom, galera, como vocês sabem, a Konami está trabalhando. Entre aspas, pelo que eles dizem, pelo menos eles estão trabalhando no eFootball. E conteúdos pra soltar do eFootball, né, rapaziada? Isso pelo menos é o que a gente acredita que está acontecendo, porque a gente não tem mais detalhes disponibilizados. A única coisa mais recente que foi dita sobre esse jogo foi, sim, a novidade e a inclusão da nova Liga MX, que deve chegar em breve, que é a Liga Mexicana, né, rapaziada? Eles confirmaram essa parceria com essa nova Liga. E aí, infelizmente, se vocês pararem pra pensar, cara, nos últimos tempos foi a única novidade que foi anunciada quanto ao jogo. Um jogo que veio com muitas promessas e muita expectativa. Não era verdade pra ninguém que foi uma decepção geral da rapaziada. E sim, nós estávamos esperando muitas coisas, e nesses últimos dias a economia já trouxe uma novidade boa, bem positiva, que é a presença da Liga Mexicana. Mas o que mais nós queremos saber e esperar é quanto à versão 1.0. Muitas pessoas não entendem por que a gente aguarda tanto essa versão 1.0, mas só esclarecendo pra essas pessoas, a versão 1.0, mano, pelo menos pelo que eles disseram, vai colocar o Creativity, que é o modo exclusivo, o modo novidade para esse futebol, que irá substituir o MyClub, sendo um novo modo online, que normalmente costuma e será, sim, o carro-chefe do jogo. Talvez também a presença de novas equipes, talvez a presença de alguns modos que dão a completada e dão uma encorpada maior no jogo, o modo editar, tudo isso de graça. É claro que a gente não tem mais detalhes, porque eles não falaram isso exclusivamente, mas eles já falaram sobre isso, e sim, esses conteúdos que irão chegar nessa versão 1.0, que na teoria é a versão completa do jogo, já que o que nós temos até o momento é uma versão DM. Nós estamos muito ansiosos pra saber quando é que isso vai acontecer, e quando que nós receberemos, porque até agora o jogo já saiu já tem 5, 6 meses, e, mano, por enquanto é só mistério atrás de mistério. Mas sim, a Konami falou sobre isso de forma bem direta, porque como vocês sabem, cara, a única coisa que eles estão se movimentando pra colocar algum conteúdo no momento é para o mobile. E, mano, não é novidade pra ninguém, o mobile é, sim, a grande prioridade pra Konami. Vimos isso nessa própria transformação nos consoles, que foi, sim, sempre priorizando ainda mais os dispositivos mobiles, né, rapaziada? Que é tentando conjuntar tudo, trazer tudo junto, e foi essa catástrofe. Mas sim, nós vimos que eles colocaram a atualização de temporada no PS21 Mobile e não conseguiram, segundo eles, não conseguiram colocar para os consoles, então não é novidade pra ninguém que sim, o mobile é a grande prioridade deles. Eles colocaram essa atualização no final do ano passado, e sim, eles teriam essa atualização colocada pra assim que sair a versão 1.0 para os consoles também colocarem e lançarem oficialmente o eFootball para os mobiles, tá, rapaziada? Então sim, o eFootball vai sair para os mobiles assim quando sair a versão 1.0 para os consoles. E o que que pode indicar, Manelba? Que a versão 1.0 para os consoles vai atrasar ainda mais do que a gente tá esperando. Sim, rapaziada, foi anunciada uma nova atualização para os mobiles. A câmera anunciou hoje uma nova atualização 5.7.0, eu vou ler pra vocês os detalhes dela para o mobile, né, galera? Então isso, na minha opinião, mano, mostra que mais uma atualização foi colocada é porque mais tempo vai demorar pra ser essa versão 1.0, né, galera? Para os consoles. Porque eles mesmos já deixaram a entender, já deixaram claro a propósito que a versão do mobile, a versão completa do eFootball lançada realmente só vai vir quando sair a versão 1.0 para os consoles, que é sim quando vai lançar oficialmente o Creative Team que vai chegar para todos os dispositivos e consoles, tá ligado? Mas mais detalhes que eles disponibilizaram na nota foi o seguinte, tá, rapaziada? A atualização mais recente do eFootball, o PES 2021 Mobile, tem lançamento planejado para dia 10 do 2. Então vai sair daqui a 3 dias a atualização nova do PES 2021 Mobile, tá, galera? E diz um pouquinho sobre. Será necessário aproximadamente 1.9 giga de espaço livre para instalar a atualização, portanto, certifique-se de que seu dispositivo tem espaço. Beleza, rapaziada. Por conta do tamanho do arquivo, recomendamos que use o Wi-Fi. Além disso, recebemos relatos de alguns usuários indicando que o Play Store nem sempre exibe o tamanho correto do arquivo. Por isso pedimos para que espere um pouco, tá? Beleza, aqui tem algumas indicações para ele, algumas instruções, tá ligado? Se o download do arquivo não terminar, você não conseguirá abrir o jogo. Sabemos que esse processo não é intuitivo e pedimos desculpa pela inconveniência. Por fim, como demonstração de gratidão pelo apoio contínuo contínuo a todos os usuários que baixaram a atualização para a versão 5.7.0 até 11.59 do dia 13. Rapaziada, vocês abrindo a caixa de entrada, vocês receberão o empresário bola preta. Beleza, a versão estará disponível para o download a partir do dia 10 do 2. Então, basicamente, são essas informações que foram disponibilizadas na nota quando essa nova atualização para os mobiles que vai sair daqui a três dias, tá, rapaziada? Vai sair daqui a três dias essa versão. E sim, é uma atualização legal, pô, para a rapaziada do mobile, mas, infelizmente, a galera do console acaba ficando ainda mais desamparada do que já estava, porque está vendo, sim, conteúdos estão sendo colocados para o público do mobile e a galera do console vai ficando a cada dia mais abandonada. Levando em consideração, cara, que chegou essa versão do eFootball, ela recebe atualizações de elenco, a versão do eFootball, pelo menos para os times que estão presentes, pelo menos alguns times recebe, mas isso é muito pouco, porque é o único conteúdo que está recebendo fora a correção de problemas que foram colocados no jogo sem a intenção deles. Mano, o PES 2021, por exemplo, que é o mesmo jogo para o mobile, já não é atualizado há nem cinco, quanto tempo mais, cara. Se vocês puxarem o PES 2021 para os consoles e darem uma olhada nos elencos, pelo menos correspondentes da última atualização que saiu, mano, é ridículo, né, rapaziada? É ridículo, né, cara? Vocês veem aqueles elencos brasileiros, cara? Eu, pelo menos que sou são paulino, jogo com São Paulo, mano. São Paulo ainda está com jogadores como o Brenner, presente no elenco, o Juan Fran, cara. Mano, os caras já saíram tem mais de um ano do São Paulo, cara. Então isso é inacreditável, né, mano? E isso eu falo quanto à atualização deles, tipo, à atualização deles que saiu na versão tal e tal, tá ligado? Na última deles que saiu e na última atualização semanal, coisas do tipo. Mas se vocês colocarem o Option File, é claro que vai atualizar o jogo, porque o Option File é um trabalho que é feito pelos criadores de Option File e não por eles, tá ligado? Mas como eu falo, o trabalho da Coreia de atualização tá assim ainda. Pelo menos o Brasileirão tá totalmente ridículo, cara. Vocês têm noção disso, rapaziada? É claro que os elencos europeus, pelo menos grande parte, está mais atualizado. A última transferência aí que eu vi, estando presente no jogo, foi a do Messi. O Messi tá no PSG, mas os outros jogadores, como o Sérgio Ramos, o Donnarumma, ainda não tá no PSG. Não sei se o Cristiano Ronaldo tá no Manchester United, eu não sei se eles atualizaram isso após, porque faz tempo também que eu não jogo o PES 2021. Então eu não sei se eles colocaram alguma coisa, mas eu acho que não também, né, porque faz tempo que eu não entro no jogo mais, porque eu, sinceramente, se o jogo tivesse a atualização de temporada, eu jogaria por mais tempo o jogo, mas como não teve, não tem por que eu continuar jogando o jogo. Eu jogo em live, mas bem raramente, tá ligado? Mas, no geral, é isso, tá, rapaziada? Vai sair essa atualização pro mobile, na minha opinião, isso indica, sim, que a versão do eFootball 1.0 vai demorar um pouco mais, vai se arrastar por um pouco mais de tempo, mas vamos aguardar, né, rapaziada? Nossa expectativa é que chegue o mais rápido possível. Mas tá complicado, né, essa situação. Tá complicado essa situação. PES 2021, para os consoles, quem ainda tem esperança de ser atualizado, infelizmente, eles já confirmaram, que tentaram, eles falam que tentaram, mas não conseguiram por motivos técnicos. Então, cara, PES 2021 de console morreu já. eFootball já tá praticamente morto, mas eles prometem e prometem que vai ter algo que vai salvar o jogo, né, mano? Mas eu, sinceramente, eu falo, cara, que se você é jogador de PES para os mobiles, ok, você tá recebendo conteúdo pro PES 2021, o eFootball vai vir, vai vir até que um jogo bom, porque o jogo para os consoles foi pensado no mobile, então o jogo do mobile tende, sim, a ser bom. Mas pra rapaziada do console, realmente, nós estamos ferrados, tá? Rapaziada, eu jogo no mobile, eu jogo no console, mas eu jogo muito mais nos consoles. Mas a situação, realmente, de quem é jogador de PES do console tá crítica, tá deprimente, né, rapaziada? Não só de console, mas também de PC, vocês entenderam, né, rapaziada? Então, ficando por aqui, o vídeo de hoje foi esse, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido. Clica no gostei aqui abaixo, pra não perder mais nenhuma... Não, clica no gostei pra dar aquela maior ideia, mas se inscreve aqui pra não perder mais nenhuma informação, tá? Baixa o ano, mas também me segue aqui na boia, que tá aqui no primeiro link da descrição. Ficando por aqui, até a próxima, e... Falou!